Olá, eu sou Felipe Recondo, sócio, fundador e diretor de conteúdo do Jota. Nós damos hoje, segmento, a série de quatro webinars que nós estamos fazendo para debater as decisões, o perfil de julgador e o legado do ministro Celso de Mello em mais de três décadas de atuação no Supremo. Essa série é organizada pelo Jota em parceria com o INSP e com o apoio do Pinheiro Neto Advogados. Na segunda-feira nós tivemos o primeiro webinar com abertura feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e pelo professor Joaquim Falcão, da FGV Direito Rio. Você pode assistir a esse primeiro webinar no canal do Jota, no YouTube, www.j.info.com.br. Aproveite e se inscreva no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Nesses quatro dias nós vamos promover uma análise crítica sobre a trajetória do ministro Celso nesses 31 anos de tribunal. Hoje o tema do debate será a jurisprudência de Celso de Mello. E eu passo desde já a palavra para Thais dos Santos Lima, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, que vai mediar esse debate e comandar as discussões com os nossos participantes. Thais, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite também. E, por favor, fique à vontade para tocar esse webinar. Bom dia, obrigada, Felipe. É uma honra estar participando de um evento como esse, para falar de um dos maiores ministros que o STF teve, tem ainda na sua história, e também participar de um webinar com pessoas que eu admiro, que já acompanho o trabalho há algum tempo, o professor Rogério Arantes, professor de Ciências Políticas da USP, Juliana Alvim, professora da Faculdade de Direito da UFMG, e professor Diego Werneck, professor do INSP. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o professor Rogério Arantes para que ele inicie esse nosso debate. Bom dia, Thais, bom dia a todos, obrigado pelas suas palavras. Obrigado, Felipe, recondo, Diego Werneck, pelo convite para participar dessa série de seminários dedicados ao ministro Celso de Mello. E também, sem mais delongas, eu vou passar diretamente ao tema. Eu, na verdade, Felipe, Diego, queria dar continuidade ao argumento desenvolvido na segunda-feira, na nossa mesa de abertura, pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo professor Joaquim Falcão. Basicamente, o que eles disseram ali, naquela abertura, é que o ministro Celso de Mello, ao longo da sua trajetória, logrou o êxito de se constituir como um verdadeiro juiz constitucional. Em parte por virtude, em parte por fortuna, ele alcançou, então, esse êxito. O ministro Alexandre de Moraes, em particular, disse, falou bastante sobre a centralidade que a Constituição tem direito constitucional, tiveram e tem para o ministro Celso de Mello ao longo da sua trajetória no tribunal, ao longo da sua produção, ao longo dos seus votos. O professor Joaquim Falcão afirmou que o ministro Celso de Mello representava o arquétipo do juiz constitucional, fazendo uma distinção entre ministros que ele chamou de ministros de conjuntura e ministros institucionais. O professor Joaquim Falcão disse que o ministro Celso de Mello seria do segundo tipo, o ministro institucional. Então, dizer que o ministro Celso de Mello é um juiz constitucional no sentido dos manuais, do direito constitucional, pode parecer uma obviedade em se tratando de uma corte constitucional. constitucional. Mas, considerando a corte constitucional que a gente tem, um ambiente muito pouco propício ao desenvolvimento desse tipo de figura, eu acho que não é trivial afirmar, fazer essa afirmação, e não é de todo simples ou muito fácil demonstrar por que, a despeito do STF, a despeito das condições ambientais, a despeito, muitas vezes, do exemplo dos seus próprios colegas, o ministro Celso de Mello obteve o êxito de, ao longo de 30 anos, desenvolver essa aparência de um verdadeiro juiz constitucional. Então, o que eu gostaria de desenvolver com vocês hoje é, no fundo, uma pergunta. Curiosamente, por que isso se deu? Ao contrário de todas as previsões que hoje nós poderíamos fazer, nós que conhecemos o Supremo muito de perto, que já foi descrito como onze ilhas, que já foi descrito no exacerbado individualismo dos seus ministros, na sua enorme dificuldade de produzir decisões realmente institucionais, por um lado. Por outro lado, sem sossego, porque é chamado todos os dias a intervir em casos difíceis, em conflitos políticos, enfim. Como foi possível o florescimento e o desenvolvimento de um juiz constitucional num ambiente pouco propício para isso? É essa pergunta que eu gostaria de formular, de seguir formulando na linha do que foi a abertura do nosso seminário, e não propriamente, não provavelmente respondê-la categoricamente, mas oferecer talvez mais elementos para a gente continuar fazendo essa pergunta ao longo da sequência dessa série de seminários. Bom, como vocês me pediram para falar especialmente da atuação do ministro na seara penal, e eu sou dado a missões, não vou deixar então de fazer uma incursão pela trajetória do ministro Celso de Mello, especialmente no campo penal, e vocês me pediram ou me ofereceram duas referências principais, o Mensalão e a Lava Jato. E eu vou colher, a partir da passagem, da trajetória do ministro, nesses dois casos, alguns elementos, algumas evidências para mostrar que, de fato, ele pode ser apresentado como um juiz constitucional digno do nome. Vamos lá. Eu diria que, para começar, até comparando os dois casos, o Mensalão e a Lava Jato, o ministro Celso de Mello esteve para o ministro Joaquim Barbosa, no Mensalão, como ele tem estado para o ministro Fachin, na Lava Jato. Então, de um lado, um apoio público aos relatores, uma convergência mesmo de fundo quanto ao ideal de combate à corrupção, a defesa da República, sempre algo muito enfático nos votos do ministro Celso de Mello, mas também uma solidariedade nos momentos difíceis dos relatores, talvez, sobretudo, onde mais importa, no voto. Ele vota com os relatores, nos dois casos. Tem votado e tem acompanhado de perto nas votações, especialmente quando diz respeito ao julgamento de casos concretos. Quando teses aparecem e precisam ser discutidas e decididas, aí nós temos um outro ministro Celso de Mello, mais distante dos relatores, e isso eu vou mostrar na sequência. Quanto ao Mensalão, que é um caso mais, eu diria, mais consistente, mais propício à análise sistemática, Felipe, eu, quando não tenho o que fazer, fico lendo as 8.500 páginas do Mensalão, já li, reli algumas vezes, vocês me obrigaram a reler novamente agora para fazer esse apanhado de coisas relativas ao ministro Celso de Mello, veja, mesmo sendo um crítico do foro privilegiado, o ministro Celso de Mello foi contra o desmembramento dos casos, quando essa questão foi suscitada várias vezes, mas, sobretudo, no início do julgamento, quando apenas três dos 40 acusados tinham um foro especial no Supremo àquela altura. Ainda assim, o ministro Celso de Mello acompanhou o ministro relator, Joaquim Barbosa, votando contra o desmembramento das ações. O ministro Celso de Mello também foi muito importante na discussão sobre a relativização do ato de ofício para se demonstrar a ocorrência de corrupção passiva. E ele teve uma dificuldade especial nesse ponto, porque ele tinha dado um voto muito importante na ação penal contra Collor de Mello, depois do seu impeachment, onde ele fixou de uma maneira muito firme a necessidade do ato de ofício. E, por conta da sua inexistência naquele episódio, Collor de Mello foi absolvido. O mesmo debate foi suscitado no Mensalão, e o ministro Celso teve que fazer um ajuste de contas consigo mesmo, e passou a relativizar, em alguma medida, essa exigência. E, quando não havia jeito mesmo de simplesmente afastar a questão, ele argumentou que o ato de ofício estava no voto parlamentar dado em plenário como confirmação da relação de corrupção passiva. O ministro Celso também foi importante no Mensalão no que diz respeito à popularização da teoria do domínio do fato. Tem passagens importantes ali, argumentando e explorando, explicando à nação e ao próprio tribunal que a teoria era aquela que seria tão importante no julgamento do Mensalão. Mas, veja, foi também o ministro Celso de Mello, apesar dessa convergência de valores e interesses com o ministro relator, foi ele que deu o voto decisivo naquele julgamento de 6 a 5, que reafirmou o direito dos réus a fazerem uso dos embargos infringentes nas condenações que ocorreram por certa maioria de votos. E os embargos infringentes, uma vez utilizados por esses réus, permitiram a revisão de algumas condenações, permitiu a revisão da dosimetria e, o que é mais importante, fez cair a condenação por formação de quadrilha, em todos os casos. Então, o Mensalão terminou como um crime sem autor, porque ele foi apresentado como um crime de quadrilha e, ao final, todos os réus foram absolvidos por esse crime. Do meu ponto de vista, foi a garantia dos embargos infringentes e a revisão operada a partir dos embargos infringentes que trouxe o resultado do Mensalão para uma situação de equilíbrio. Aquele resultado só assentou e assentou positivamente porque foi um resultado de equilíbrio. Graças a essa duplicidade que estou trazendo aqui, representada na figura de Celso de Mello, que, nos casos concretos, foi firme e julgou pela condenação, mas, nas grandes teses, propiciou instrumentos de defesa aos réus que resultaram ao fim e ao cabo nesse resultado de equilíbrio. Eu vou tomar a liberdade aqui, rapidamente, de apresentar a vocês. Apenas um slide para não perder o vício de professor. Thaís, me diga se está aparecendo na tela, por gentileza. Está sim, está sim, professor. Ótimo. O que eu queria destacar nessa figura, do lado esquerdo, é que nós temos aí o que nós podemos chamar de taxa de punitivismo em habeas corpus, a partir de dados elaborados pelos meus colegas Rodrigo Martins e Guilherme Duarte, em que eles montaram um banco de dados com todos os habeas corpus julgados pelas turmas e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E veja que, por índice de punitivismo, nós estamos chamando, obviamente, o grau de concessão ou de denegação dos habeas corpus. O ministro Celso de Mello, ele acompanha a silhueta da média da corte, mas sempre alguns degraus abaixo. Ou seja, ele tem um perfil menos punitivista do que a média do tribunal. Com exceção aí de 2013 a 2014, em que essas curvas se invertem, isso pode ser mais efeito da turma na qual ele estava inserido do que propriamente de uma diferença nesse período, mas o que eu chamo a atenção nesse caso é que o ministro Celso tem por definição uma inclinação menos punitivista do que a média do tribunal, que é uma média alta, em geral aí acima de 0,6. Mas quando a gente olha para o mensalão em particular, o que a gente vê? A gente vê o ministro Celso de Mello votando em 80% das 99 votações que ocorreram durante o mensalão, ele votou pela condenação. Acompanhando muito de perto o ministro Luiz Fux e o próprio relator, que chegou a 87% na taxa de condenação. O interessante que eu gostaria de destacar, que eu, na verdade, já antecipei, quer dizer, no mensalão, o ministro Celso realmente acompanha o ponto de vista voltado para o combate à corrupção e voltado, portanto, para a condenação daqueles réus, mas é interessante observar o uso que os seus colegas fazem ou fizeram da jurisprudência legada pelo ministro até então. Se você pegar os ministros que votaram mais pela absolvição do que pela condenação, eles também fizeram o uso da jurisprudência produzida ou referenciada na produção de Celso de Melo. O ministro Lewandowski, por exemplo, usou 12 vezes o ministro Celso de Melo para argumentar em prol da absolvição. Ao passo que o pelotão aqui mais favorável à condenação também utilizou o ministro Celso de Melo como referência em seus votos para argumentar em sentido contrário, no sentido da condenação daqueles réus. Então, essa dupla figura, essa duplicidade da jurisprudência que vem sendo construída pelo ministro Celso de Melo na chave, inclusive no campo, na seara penal, aparece claramente na distribuição desses votos na maneira como seus próprios colegas invocam a sua referência. Voltando aqui, muito bem. Então, agora, Lava Jato. Nós temos pouco tempo, vamos falar, trazer algumas referências, algumas evidências sobre a Lava Jato. Veja, para o ministro, e aí abre aspas, diz ele, a Lava Jato compõe um vasto e ousado painel revelador do assalto e da tentativa de captura do Estado e de suas instituições por uma organização criminosa, identificável em ambos os contextos, por elementos que são comuns, tanto ao petrolão quanto ao mensalão. Essa é apenas uma das frases eloquentes do ministro Celso de Melo em relação ao que está se passando ou sendo revelado pela Lava Jato. Mas a Lava Jato, ao mesmo tempo, ela foi muito mais, ela tem sido, porque ainda não acabou, muito mais errática e atabalhoada do que foi o caso do Mensalão, de modo que é difícil formar um juízo a essa altura da participação do ministro Celso nesse contexto. Nós devemos lembrar que a Lava Jato está ocorrendo num contexto de desagregação institucional, pelo menos a partir de 2015, passando por um impeachment da presidente Dilma, um escândalo da JBS no governo Temer, associado a episódios muito eloquentes como a prisão de Delcídio, senador da República, as duas listas de Janot com o rol de acusados de corrupção, a própria morte do ministro Teori. Enfim, estou jogando apenas, lembrando alguns elementos fortes do contexto para mostrar que a Lava Jato não foi, não tem sido uma operação e um processo judicial muito tranquilo, muito fácil de se ler e de se interpretar. E no próprio STF, particularmente no STF, há uma novidade, há uma diferença importante em relação ao Mensalão, que é o fato de que os julgamentos têm se dado na turma e não no plenário, isso produz uma diferença grande comparativa entre os dois casos. E, mais do que isso, decisões que são, de fato, um pouco mais recentes, mudaram as regras do jogo e também afetaram a Lava Jato no tribunal. Eu citaria pelo menos três. A redefinição do foro privilegiado em maio de 2018, que levou a que muitos casos da Lava Jato descessem para a primeira instância. A diferenciação do momento das alegações finais entre réus e delatores também produziu um impacto importante. E, por fim, a afirmação da Justiça Eleitoral como foro de julgamento dos crimes comuns, conexos aos crimes eleitorais. Então, foram três decisões que afetaram significativamente as regras do jogo e as próprias prerrogativas do STF e a sua atuação no âmbito da Lava Jato. É bom dizer que, nos três casos, o ministro Celso de Mello votou favoravelmente. Ele votou favoravelmente à redefinição do foro, votou favoravelmente na questão das alegações finais e votou favoravelmente na transferência dos crimes comuns para a Justiça Eleitoral quando fossem conexos. Então, diante de um cenário na Lava Jato em que você tem um cenário, um contexto político-institucional muito caótico e, de outro, com regras do jogo sendo ainda modificadas, nós acabamos, fomos, na verdade, induzidos a pensar ou avaliar a Lava Jato a partir, basicamente, do que o STF fez com o ex-presidente Lula. E aí, queria centrar um pouco nesse aspecto, a centralidade do caso Lula na Lava Jato do STF. É bom dizer, o tribunal negou todos os recursos apresentados pelo presidente até agora, a título de pessoa física, digamos assim. Mas o ministro Celso de Mello, também é bom registrar, ele votou a favor do presidente, do ex-presidente, no Ave As Corpus, que questionava a execução provisória da pena. E depois, finalmente, na ação declaratória de constitucionalidade, ele pôde, ministro Celso, que sempre defendeu essa tese, afirmar e ajudar num placar favorável a afirmação da tese da presunção de inocência, que foi, então, finalmente reafirmada e, com isso, o ex-presidente pôde deixar a prisão. Então, em síntese, para caminhar para o final, meu tempo já está esgotando, embora o ministro Celso de Mello tenha apresentado nos dois casos uma posição, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, uma posição firme no combate à corrupção, em ambos, quando questões constitucionais de relevo, envolvendo principalmente direitos fundamentais, foram tematizadas, o ministro deu votos decisivos que beneficiaram os réus e, assim, os resultados, tanto lá quanto o CAR, me parece, têm assentado o maior equilíbrio. Então, em poucas palavras, os embargos infringentes estiveram para o Mensalão, assim como a presunção de inocência esteve e tem estado para a Lava Jato. E, nos dois casos, a palavra e o voto do ministro Celso de Mello foram decisivos. E aí eu volto à pergunta inicial, como se forjou esse verdadeiro juiz constitucional? Felipe, acho que a primeira hipótese que eu cogitaria é que ele é tricolor. Os tricolores têm essa cabeça equilibrada, têm essa vocação para a ponderação e o bom senso, além do bom gosto. Mas, obviamente, eu não posso defender uma hipótese como essa, principalmente nesse ambiente. Mas queria registrar que o ministro Celso tem essa outra qualidade, tosse para o São Paulo Futebol Clube. Eu diria o seguinte, num misto de virtude e fortuna, eu diria que o ministro Celso pôde criar o mundo para si mesmo. E foi graças ao êxito de criar o mundo para si mesmo que ele pode ser apresentado como um juiz constitucional. Em algum momento, e eu não sei exatamente precisar quando, ele decidiu construir a sua biografia junto à jurisprudência constitucional, uma espécie de jurisprudência biográfica ou de biografia jurisprudencial. Foi o único que fez ali, eu diria, dentre os onze. Enquanto a maioria decide sobre as mais diversas pressões externas, muitas vezes, reféns de cálculos estratégicos, de preocupações consequencialistas, enquanto alguns se metem a fazer pactos, outros atravessam a Praça dos Três Poderes e se empenham em guerras, muitos também usam a mídia como instrumento de atuação. Celso só fala ao jornal de integração, jornal de integração de Tatuí, em meio ao tribunal de solistas de onze ilhas, em algum momento, ele decidiu construir a sua própria cidadela. e que tem sede no próprio prédio do tribunal com o qual ele tanto se identifica, onde ele passa as suas madrugadas, ao lado de um Big Mac, como diz o folclore, e, desse modo, se transformou numa espécie de zelador daquele prédio, mais ou menos considerado pelos pares que nutrem por ele um respeito obsequioso, mas não propriamente uma admiração verdadeira, porque eles sabem que aquele perfil de juiz constitucional é inviável para a maioria deles e para a forma como esse tribunal se organiza. Para terminar, realmente, que condições permitiram a Celso de Mello construir essa cidadela, investir nessa jurisprudência, nessa jurisprudência biográfica, nessa biografia jurisprudencial, que é alimentada pelos colegas e é alimentada por ele próprio, que recorre muito à autocitação, eu queria terminar destacando algo que é mais trivial, é o fato de que ele foi presidente do tribunal entre 1997 e 1999, e apenas. Há duas décadas, portanto, desde então, ele não está na linha de frente e não é desafiado a pegar, se me permitem, a bucha. Ele não se envolveu, portanto, com a administração da justiça, nem com a reforma do judiciário, nunca presidiu o CNJ, esteve mais preservado diante das crises institucionais, não teve que presidir o impeachment de Dilma no Senado, e uma série de outros episódios que seus colegas foram desafiados a atuar e ele não permaneceu preservado de tudo isso. Ele é decano há 13 anos, e nós sabemos que a condição de decano propicia ao ministro uma série também de vantagens e de condições para boa decisão, desde agosto de 2007. A sorte também é sua companheira. A média de relatorias em ações diretas de inconstitucionalidade, como nós sabemos, são definidas por sorteio, na composição atual, a média tem sido de 24 ações por ano, por ministro. A média do Celso de Mello, que está ali há 30 anos, é de 18, portanto, abaixo da média do tribunal. Ele só ganha em sorte de não ser sorteado do Marco Aurélio, que tem 14, e do Lewandowski, com 10. Mas, se comparado com o Fachin, que recebe uma média de 42 ações por ano, ou Barroso, com 33 ações por ano, a sorte também de sorrir no sorteio das ações diretas de inconstitucionalidade. Não foi sorteado para o mensalão e, na Lava Jato, foi considerado um substituto provável de Teori Zavascki, mas o sorteio produziu Edson Fachin. Então, comparativamente aos demais, Thaís, eu estou realmente concluindo, o ministro Celso de Mello não se propõe à articulação política, não atravessa a praça dos três poderes, também não se ocupa da defesa corporativa da classe dos juízes, não busca a mídia, não parece ser de intriga, não é da vanguarda iluminista, e eu gostaria que essa lista tivesse 11, ou melhor, 10 pontos. E não ter obsessão pela divergência ou pelo voto minoritário no tribunal. É nesse processo, é como se, nesse processo, ele tivesse desenvolvido uma espécie de autismo, e isso eu uso a expressão, não é para, evidentemente, desrespeitá-lo, e muito menos aos autistas, mas é para indicar uma forma de estar no mundo, de construir seu mundo à parte, em meio à barulheira ao seu redor. Então, se o tribunal já foi descrito como um tribunal de solistas, Celso de Mello se pode dizer que é o único que dispõe de ouvido absoluto, e decidiu, em algum momento, criar e tocar a sua própria música, uma espécie de ópera particular da Constituição. E, nesse processo, ele pode ter construído com êxito essa biografia jurisprudencial, essa jurisprudência autobiográfica, mas o mesmo não se pode dizer do STF. Celso se fez juiz constitucional a despeito do STF. Resta saber se o STF sentirá a falta do seu zelador, mas eu suspeito que não. E, parodiando Mário Quintana, todos os que ali estão atravancando o seu caminho, eles continuarão. Celso, passarinho, provavelmente em Tatuí, ao lado do seu amigo do Jornal da Integração, escrevendo alguns artigos sobre a sua própria biografia. Muito obrigado e desculpe ter ultrapassado o tempo combinado com o Diego e o Felipe. Obrigada, professor Rogério. De fato, o senhor possui duas qualidades que qualquer pessoa que deseja ser um professor tem, que é a síntese e a clareza. Dois temas difíceis, momentos históricos do STF na Seara Penal, que foi o Mensalão, no Lava Jato. A gente teve aqui uma síntese muito clara da participação do ministro Celso de Mello. Eu agradeço muito pelas considerações e passo a palavra agora para a Juliana Cesar Alvim para falar sobre a questão dos direitos de minorias na jurisprudência do Celso de Mello. Olá a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria primeiro agradecer o convite do Jota, do Felipe e do Diego. Queria cumprimentar a Thais e o Rogério e registrar que é sempre difícil falar depois do Rogério porque realmente são colocações sempre muito não só pertinentes, mas muito bem expostas. Eu vou falar sobre direitos de minoria na jurisprudência do Celso de Mello e vou começar um pouco falando especificamente dessa questão, mas o meu argumento vai se ampliar para tratar de direitos fundamentais de uma maneira mais ampla. Na verdade o meu argumento principal é de que embora o ministro Celso de Mello tenha sido venha sendo um ministro defensor das minorias e isso está colocado em inúmeros votos seus que eu vou mencionar, o seu principal legado mesmo para as minorias está numa concepção mais ampla dos direitos fundamentais que a meu ver está fundada na ideia de liberdade e na ideia de respeito aos procedimentos ou de democratização dos procedimentos. Começando então especificamente pela questão dos direitos de minoria é importante analisar os seus votos nos casos emblemáticos das últimas décadas que envolveram direitos de minorias minorias entendidas grupos marginalizados alheios das instâncias de poder e de representação e geralmente indicados como grupos vulneráveis em razão de marcadores sociais de desigualdade como raça classe gênero orientação sexual entre outros. Nessa jurisprudência de direitos das minorias do Supremo Tribunal Federal o ministro Celso de Mello ele sempre tem dado votos muito marcantes mas em geral acompanhando outros relatores a gente tem por exemplo o caso das uniões homoafetivas que era uma posição que ele já havia defendido publicamente a favor do que então se chamava das uniões homossexuais antes mesmo do julgamento do caso no STF no caso das cotas de cunho racial tanto com relação às universidades quanto depois no serviço público ele foi favorável no voto dele no caso de aboto de feto anencefálico em 2012 foi um voto muito importante em que ele frisa bastante o estado laico que aliás é um elemento que vai estar presente em muitos votos dele a questão da laicidade estatal e ele faz referência às conferências internacionais de direitos humanos e ao movimento feminista aqui eu já adianto um outro ponto importante nessa jurisprudência de direitos de minorias do ministro Celso de Mello que é sempre a referência aos instrumentos internacionais de direitos humanos ele também foi favorável a norma relativa a constitucionalidade das normas que estabelecem obrigatoriedade das escolas privadas promoverem a inserção de pessoas com deficiência a ação que julgou a questão do ensino inclusivo a favor do reconhecimento da validade do decreto que demarcava as terras remanescentes de quilombo na época ele reconheceu a autoaplicabilidade do ADCT isso é um outro elemento que vai estar sempre presente nessa autoaplicabilidade da constituição como um todo mas reconheceu nessa ocasião do ADCT e disse que o decreto conferia efetividade máxima ao garantir a titulação das terras ocupadas por remanescentes comunidades quilombolas na ocasião inclusive ressaltou a importância da terra para os integrantes dessa comunidade dessas comunidades além disso num caso mais recente sobre a questão da alteração do nome e do sexo no registro civil de pessoas trans ele ele foi bem incisivo ao reconhecer o direito a autodeterminação do próprio gênero com base nos princípios de ogue a carta então em todos esses votos ele teve digamos assim do lado dos direitos fundamentais das minorias e eu mencionei a questão da laicidade que ele vai trazer no caso de aborto de feto anencefálico ele traz essa questão mais uma vez mas aí dessa vez para ficar vencido na discussão sobre ensino religioso em que ele defendia a não imposição do ensino confessional o que acabou perdendo nessa ocasião mais uma vez defendendo esse pluralismo que marca essa ideia de pluralidade que marca os seus votos e mais recentemente ele foi o relator ele deu o voto importantíssimo na questão da criminalização da LGBTfobia mas eu vou voltar a isso depois então com essa com esse rol de casos aí que eu mencionei eu quero enfatizar que ele teve e tem um papel muito importante nesses casos relativos a direitos de minoria mas o que eu gostaria de sugerir é que o legado do ministro Celso de Mello com relação aos direitos de minoria e aí os direitos fundamentais em geral ele se deu por meio de dois outros instrumentos de um lado a defesa das liberdades e de outro a defesa das regras procedimentais que envolvem participação e a ideia de eficácia plena dos direitos fundamentais por vezes esses dois elementos vão se confundir mas eu vou começar falando um pouco sobre a questão da defesa das liberdades mas eu quero ressaltar que os dois elementos de maneira interessante estão presentes num dos seus primeiros trabalhos publicados que é a tutela judicial da liberdade de 1979 ele trata da questão da limitação à prisão como a legalidade e como as liberdades limitam a realização das prisões então é interessante pensar que esses dois elementos de alguma maneira estão ali embrionariamente nesse trabalho de 1979 começando pela questão das liberdades antes de entrar na jurisprudência eu também gostaria de chamar a atenção para dois documentos duas situações em que essa questão das liberdades teve bastante presente que são com alguma frequência mencionadas são dois discursos que ele deu em plena ditadura militar um quando da sua posse no Ministério Público de São Paulo em 1970 em que ele discorreu sobre o papel dos membros do Ministério Público numa sociedade em que não prevaleciam as liberdades fundamentais e sobre o direito de resistência às normas ilegítimas da ditadura militar então um discurso pró-liberdades e um momento que não era tão fácil assim manifestar essa posição e depois em 1977 já membro do Ministério Público quando da inauguração do Fórum de Osasco ele fez um discurso também em até que se registra e que se aventou até uma possibilidade de retaliação que não foi levada adiante mas ele criticou os instrumentos autoritários no ordenamento jurídico brasileiro o estado das prisões e as detenções arbitrárias já fazendo menção à Declaração Universal dos Direitos Humanos como eu disse esse elemento do direito internacional ele vai estar presente em muitos momentos das manifestações pró-direitos fundamentais do ministro Celso de Mello então essa posição já estava presente nesses discursos nessas ocasiões e quando ele chega ao Supremo Tribunal Federal ele ajuda a construir o que ele chama de jurisprudência das liberdades jurisprudência ligadas às liberdades e de alguma maneira já ao processo então as ideias de devido processo de ampla defesa ele vai consolidar no Supremo Tribunal Federal o conceito de inviolabilidade domiciliar inviolabilidade das comunicações telefônicas e como o Rogério já chamou a atenção do princípio da inocência e ele permanece coerente e fiel a essas ideias mesmo em casos controversos e popularmente muito sensíveis como o caso em que se discutiu a constitucionalidade da lei da ficha limpa e o caso da prisão a partir da segunda instância e ele continua nessas ocasiões defendendo a sua posição em favor dessas garantias ou dessa jurisprudência das liberdades em que a presunção de inocência ela deve prevalecer tem um caso interessante sobre isso que é um caso muito mencionado da jurisprudência do Supremo que é quando se declarou inconstitucional a prisão civil por dívida do depositário infiel e o posicionamento do ministro Celso de Mello naquela ocasião ele é interessante em que ele faz uma mudança de posição para ele é contra a prisão civil por dívida a prisão depositário infiel mas ele amplia o seu fundamento para dizer que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores a emenda que mudou o procedimento para incorporação na forma de emenda constitucional dos tratados internacionais ele já tem hierarquia constitucional ele já compõe o bloco de constitucionalidade ele fica vencido nesse quesito mas é um um pouco na linha do que o Rogério estava colocando uma declaração de princípios que ele estabelece com muita firmeza nessa ocasião essa jurisprudência de liberdade que se aplica para questões processuais ela também está presente na discussão sobre liberdade de expressão então ele se colocou favorável à inconstitucionalidade da lei de imprensa a favor do humor nas eleições e um caso que ele foi relator com relação a isso e que repercutiu bastante inclusive o seu posicionamento foi na que ele reconheceu a constitucionalidade da marcha da maconha as manifestações favoráveis à descriminalização do uso da maconha é interessante que ele defende essa posição com base no direito de reunião com base na liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento ele diz que a possibilidade da discussão democrática do modelo proibicionista e dos efeitos que esse modelo produz é uma possibilidade do regime democrático essa discussão mas ele já defender em outras ocasiões com relação ao mérito a não responsabilização criminal do simples usuário de drogas embora não tenha tido a oportunidade de votar no caso em que se discute especificamente isso no Supremo que está pendente de retomada do seu julgamento mais recentemente com relação à censura do material de uma história em quadrinho que aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro ele não era o relator do caso que chegou ao Supremo mas ele emitiu nota mais uma vez condenando essa censura ainda com relação às liberdades mas também na interseção com a questão procedimental o ministro Celso Schmello ele foi e é pioneiro na defesa da restrição da competência da justiça militar sobre civis e isso talvez na contramão da maioria do Supremo é muito importante esse posicionamento que ele adota porque nos últimos anos a gente vem observando uma expansão dessa competência da justiça militar para julgar muitos casos inclusive casos em que civis sejam réus ou sejam vítimas e o ministro Celso Schmello há muito tempo é um defensor da restrição dessa competência ele também é um antigo defensor da defensoria pública como elemento crucial para garantir o acesso à justiça ele também foi pioneiro no Supremo Tribunal Federal em defender a efetiva participação do Isamite Cury ele tem um caso de 2000 que é o precedente do Supremo Tribunal Federal que é de relatoria dele e que ele estabelece que os Amicos Cury e o Isamite Cury eles têm a prerrogativa de realizar a sustentação oral como um elemento de efetividade um fator de legitimação social da decisão então é bem interessante porque ele vai além dentro do procedimento ele quer por meio do procedimento garantir efetivamente efetivar os direitos fundamentais então é uma visão de alguma maneira substantiva do procedimento que fica bastante clara nas decisões nessa jurisprudência do ministro Celso de Mello como um todo isso vale também para o seu posicionamento igualmente pioneiro que se tornou majoritário no Supremo com relação ao mandado de injunção já na sua sabatina para assumir no Supremo posteriormente a sabatina que se deu em maio de 1989 ele afirma que ele achava que o mandado de injunção ele tinha essa grande virtude de permitir que o poder judiciário torne efetiva a concretização daquele regime meramente formal das liberdades públicas então mais uma vez está presente aqui como os procedimentos que muitas vezes são vistos como neutros e apolíticos na verdade eles são cruciais para avançar os direitos fundamentais e é pela via de mandado de injunção que vai ser julgada a questão da criminalização da LGBTfobia que em que ele pôde afirmar esse posicionamento do mandado de injunção como um instrumento para a promoção de direitos fundamentais e já mencionei esse voto histórico em que o ministro elencou uma série de razões relacionadas aos direitos fundamentais para adotar essa posição de criminalizar a LGBTfobia então esse legado do ministro Celso Chimelo relativo às liberdades e também aos procedimentos e ao processo ele não quer dizer que as questões de igualdade não sejam importantes ou as questões de minorias não sejam importantes elas atravessam toda essa jurisprudência mas é uma igualdade que não se dissocia da liberdade por isso é uma igualdade que ela não é sectária é uma igualdade universal isso é muito interessante quando a gente discute no momento contemporâneo as armadilhas das questões identitárias então é uma maneira de proteção de direitos de minorias que tem um viés um caráter universal e que de alguma maneira mitiga essas críticas mitiga a possibilidade de que haja por exemplo uma competição ou uma hierarquização entre minorias é uma abordagem como eu disse universal calcada nas liberdades e nas normas procedimentais e notem que o ministro também pioneiramente ele defendeu a nomeação de uma ministra mulher para o Supremo Tribunal Federal e é interessante pensar que essa nomeação de uma ministra mulher para o Supremo Tribunal Federal ela realiza a igualdade pela via substantiva mas também pela via procedimental porque você agrega no processo deliberativo uma perspectiva que não estava presente então mais uma vez com essa defesa da nomeação de uma ministra mulher para o Supremo Tribunal Federal de maneira pioneira o ministro ele conjuga esses elementos de liberdade e de igualdade eu separei aqui uma breve citação do discurso de posse do ministro Celso Chimelo no STF na presidência do STF em que de alguma maneira ele sintetiza essa ideia que eu estou buscando defender aqui dessa abordagem integrada que ele faz entre liberdade igualdade e normas procedimentais ele diz o seguinte a democratização do acesso à justiça revela-se desse modo o inadiável programa estatal cuja implementação terá virtude iniciar o processo de reinserção e reincorporação dos despossuídos ao sistema de direito do qual se acham injustamente excluídos permitindo que o postulado da igualdade fundamento verdadeiro do processo de construção da cidadania tenha formalmente plena consequente e definitiva realização então a ideia de acesso à justiça como um remédio para desigualdade mas um acesso à justiça que é substantivo para finalizar eu queria chamar a atenção para o fato de que esse legado do ministro Celso Chimelo ele ainda pode ser acrescido nesse período que ainda resta da sua participação no STF com ações que são importantes e são de sua relatoria que estão pendentes de julgamento eu cito três que tratam de algumas das questões que eu já mencionei aqui uma é a DPF 684 que trata de providências para evitar a disseminação da pandemia de covid-19 no sistema prisional e que está relacionada com a garantia de liberdade mas também a igualdade de direitos de minorias porque as minorias são mais afetadas pelo sistema prisional e sobretudo nesse contexto a DPF 624 que é sobre censuras nas escolas limitação de possibilidade de ensino e aprendizagem liberdade de aprender e de ensinar e é verdade que o Supremo tem proferido algumas decisões pelo plenário virtual sobre essa questão de censura nas escolas mas são decisões em ações que tratam de leis municipais específicas essa ação de relatoria do ministro Celso de Mello é uma ação mais ampla e seria interessante de vê-la decidida antes que o ministro deixe o tribunal e por fim uma outra ação de sua relatoria que é uma ação ADI 5911 em que se questionam várias restrições que existem na lei de planejamento familiar para a esterilização voluntária e uma dessas restrições é a necessidade de autorização expressa do cônjuge em violação frontal a ideia de autonomia reprodutiva e de direitos sexuais reprodutivos que são ideias que o ministro já encampou em diversos dos seus votos eu queria terminar então sintetizando mais ou menos esses argumentos que eu fiz aqui que essa ideia de que a defesa de minorias pelo ministro Celso de Mello ele está presente em toda a sua jurisprudência em todas as suas decisões não necessariamente como relator muitas vezes acompanhando os votos de relatores nessas questões mais identitárias mas que ele promove os direitos fundamentais incluindo os direitos fundamentais de minoria por meio da defesa das liberdades e das regras procedimentais aplicadas de maneira substantiva é isso obrigada obrigada Juliana foram muito boas suas palavras porque relembram a importância histórica do ministro Celso na garantia dos direitos de minoria principalmente no momento político que a gente vive que é um momento tão difícil para esses grupos minoritários e às vezes é bom a gente olhar para o passado e ver que a gente teve um ministro tão zeloso e cuidadoso com essas questões da garantia das minorias eu vou passar agora a palavra do professor Diego Werneck para tratar do trema ativismo e deferência Obrigado Thais e bom dia a todas e todos e no fundo o meu tema é como interpretar a jurisprudência do ministro Celso de Mello quanto ao problema da separação dos poderes especificamente quanto ao papel do STF na democracia brasileira que vai tocar em vários pontos que já foram levantados pelo Rogério pela Juliana e na segunda-feira pelo professor Joaquim Falcão pelo ministro Alexandre de Moraes eu começo observando que na virada do século XVI para o século XVII alguns juízes começaram a utilizar um instrumento novo o habeas corpus alguns juízes ingleses e a Magna Carta não criou o habeas corpus como a gente o conhece hoje como um instrumento que representa esse vasto poder judicial de coibir restrições ilegais à liberdade onde quer que ela esteja porque a autoridade for naquele momento de profundas transformações na sociedade inglesa alguns juízes começaram a exigir que carcereiros produzissem justificativas para detenções sob sua responsabilidade mas eles faziam isso não contra a autoridade estatal mas ao contrário sempre em nome da prerrogativa real de saber se os seus súditos estavam sendo encarcerados de acordo com a law of the land e esses juízes começaram a incluir nessas decisões cada vez mais formulações inéditas mais ambiciosas sob o alcance dos seus próprios poderes formulações que embora inicialmente emparelhadas com a prerrogativa real décadas depois começam a se descolar dela para proteger aí sim de forma mais direta a liberdade em si contra atos das mais altas autoridades estatais e eu começo cinco séculos atrás não para fazer qualquer tipo de homenagem mimética ao ministro Celso de Mello e a seus votos mas porque eu acho que a construção judicial do habeas corpus nessa breve vinheta que eu descrevi há cinco séculos tem coisas semelhantes com a jurisprudência do ministro Celso de Mello sobre separação de poderes dois elementos que eu destaco primeiro esses eram juízes que apesar de estarem expandindo a sua atuação nunca falavam em nome próprio eles falavam em nome da prerrogativa real para ampliar o seu poder institucional segundo esse poder em construção ele não era pavimentado com ordens ameaças e prisões mas antes de tudo com palavras antes que o poder pudesse ser exercido em sua plenitude ele precisou ser anunciado especialmente antes de poder ser exercido contra o próprio monarca muito tempo de anunciação teve que passar esse poder precisou ser narrado e narrado e narrado de novo para que pudesse ser finalmente utilizado para todos esses fins então a palavra nessa vinheta ela não está descolada do ato ela não apenas está descolada do ato que ela pretende justificar mas ela precede esses atos no tempo sabemos que o STF não foi alterado em sua composição na transição para a democracia a maioria dos ministros naquela composição inicial herdada da ditadura insistia durante muitos anos insistiu em ver a nova constituição com olhos antigos modulando para menos muitas das inovações da constituição Celso de Mello foi indicado para o STF nesse contexto em 1989 poucos meses após Paulo Grossar e Sepúlveda pertence foram os três primeiros ministros indicados já sobre a nova constituição em muitos casos nesse período inicial embora nem sempre concordassem entre si no resultado esses ministros foram sistematicamente arautos da nova constituição e essa nova constituição expressava com clareza uma visão de um tribunal ativo no cenário político e no detalhe ela reposicionou o tribunal como um ator central para impedir violações à constituição inclusive diante das mais altas razões ou omissões de Estado então desde suas primeiras decisões no Supremo em frequente contraste com essa velha guarda do STF e ao longo dos anos 90 também Celso de Mello sempre foi uma voz marcando a diferença da novidade da nova constituição em vez da semelhança com a ordem jurídica anterior no que diz respeito ao papel do Supremo na separação de poderes enquanto ministros como Moreira Alves enfatizavam a continuidade dos problemas de separação de poderes dos anos 90 com decisões anteriores do STF como se fosse fácil transpor uma jurisprudência produzida na ditadura para a democracia Celso de Mello sempre enfatizava que a nova ordem exigia algo de diferente do Supremo um papel que talvez fosse considerado político demais 10 anos antes 20 anos antes isso não quer dizer que ele sempre votava a favor de intervenções do Supremo no resultado quando havia casos de conflito entre os poderes procurar decisões ativistas no resultado dos votos do ministro Celso de Mello é perder de vista algo fundamental sobre o ministro e sobre a dinâmica dos votos dele com relação a esse tema então imaginem duas perguntas primeira pergunta no geral em tese ou em princípio o STF pode fazer X segunda pergunta nesse caso o STF deveria fazer X e que me parece que é característico da jurisprudência do ministro Celso de Mello é que mais do que qualquer outro ministro me parece que ele sempre responde a pergunta 1 na afirmativa sim em geral em tese em princípio o STF pode fazer XYZ então se a gente percebe esse foco as perguntas 2 os casos em que você responde a pergunta 2 se é o caso afinal de intervir ou não no funcionamento dos outros poderes eles são mais importantes como oportunidade de afirmar a resposta sim retumbante a pergunta 1 e Celso respondia sempre afirmativamente Celso de Mello respondia sempre afirmativamente e de forma radical qualquer e ambiciosa que fosse pergunta sobre os limites da atuação do Supremo ainda que no caso ou talvez porque em muitos casos não fosse o momento segundo o ministro de de fato atuar de forma plenamente compatível com esse poder enorme anunciado nas palavras e mais ainda a maneira como ele justifica essa resposta afirmativa constante a todas as perguntas do tipo 1 tem algo de específico ele sempre procurou desde a sua entrada no tribunal construir o argumento de que a atuação mais ampla possível do STF é algo exigido pelo nosso reconhecimento do máximo valor possível a própria ideia de constituição o poder do Supremo não viria de escolhas específicas feitas pelo constituinte dispositivos específicos que criam determinadas regras empoderam o tribunal a decidir certos casos mas do fato de que o constituinte escolheu criar uma constituição democrática com controle de constitucionalidade então os termos da teoria constitucional é o ministro que exemplifica de forma perfeita a identificação a desdiferenciação entre supremacia constitucional e supremacia judicial ministro de fato aproveita cada caso para construir essa narrativa de empoderamento crescente do Supremo em tese fala sempre sobre esse poder às vezes o expandindo às vezes lembrando mas sempre normalizando e justificando sem pontos de parada visíveis ele tematiza esse poder dessa forma mesmo quando não utiliza e talvez seja isso em parte que dê aos votos do ministro um caráter hiperbólico a recente decisão sobre o depoimento de ministros de estado em inquérito em curso no STF foi lembrada pelo Joaquim na segunda-feira causou reações porque o ministro observava na decisão mesmo sem qualquer conteúdo decisório de fato nesse sentido que se não comparecessem para depor esses ministros poderiam ser conduzidos debaixo de vara é um movimento típico do ministro Celso de Mello no tema da separação de poderes sinaliza com palavras para um poder que ainda não usou para que não haja engano fica registrado que o STF tem esse poder e poderá vir a usá-lo há muitos outros exemplos nessas três décadas de tribunal desde 1988 o ministro sempre votou em favor da ampla possibilidade da revisão judicial de medidas provisórias por exemplo inclusive dos próprios pressupostos de urgência e relevância em 1997 em uma DIN afirmou que se impõe ao STF iniciar o processo de reação institucional ao uso excessivo de medidas provisórias pelo presidente ao fazer isso reconhecia de forma crítica uma tradição de passividade relativa do Supremo nos anos anteriores afirmou nesse caso em outros coisas como a indiscriminada reedição é comportamento que não presta necessária reverência ao texto constitucional transforma a constituição numa peça subalterna desvestida do elevado significado político e jurídico que possui na consciência dos povos na mesma linha dessas afirmações em uma DIN decidida em 2002 apontou para um componente autoritário e uma práxis degenerativa do próprio sistema constitucional na reedição de medidas provisórias usando essas palavras para descrever o governo Fernando Nerd de Cardoso a gente poderia ficar preocupado se faltaria vocabulário para o ministro o ministro Celso de Mela acabou votando a favor do governo reconhecendo urgência e relevância reconhecendo a constitucionalidade da medida provisória ao mesmo tempo em que criticava abre aspas a busca autoritária de maior domínio e controle hegemônico sobre o aparelho do Estado e sobre os direitos do cidadão a crítica mais dura a retórica mais intransigente sobre o valor da constituição o diagnóstico mais dramático sobre os perigos da democracia brasileira tudo isso convivendo num caso com uma posição que a gente poderia chamar de pró-governabilidade que tem sido característica no geral do Supremo desde 88 e aqui é interessante que talvez haja um contraste com a descrição que o Rogério fez na fala dele de um compromisso mais firme em decidir casos concretos mas não em afirmar teses gerais me parece que na separação de poderes talvez essa dinâmica esteja revertida e mais especificamente ao revisitar sempre esse tema expandir essa possibilidade de atuação do STF ele o faz como se ela fosse irmã gêmea da própria constituição de 88 ele enfatiza que os limites constitucionais valem para todos os poderes mas em muitos votos logo acrescenta coisas como a missão política do judiciário reveste-se de um significado transcendental no plano de nossas instituições republicanas em contraste com as outras instituições a constituição e suas leis nada mais são todos sabemos que a sua própria interpretação ou decidindo casos envolvendo CPIs ou fidelidade partidária vai afirmar que não há usurpação de poder legislativo mas apenas o STF extraindo o máximo possível da constituição em atenção aos seus grandes princípios estruturantes e mais ainda para o ministro qualquer pretensão de imunidade ao controle jurisdicional conflita com a própria essência e com os valores que informam o ordenamento constitucional brasileiro especificamente no início dos anos 2000 pelo menos foi onde eu consegui rastrear o início do aparecimento dessa citação o ministro incorporou no seu repertório o seguinte trecho de Francisco Campos a constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la nos tribunais incumbidos da guarda da constituição funciona igualmente o poder constituinte eu sempre achei esse um trecho assombroso que chamou justificadamente a atenção de Oscar Vilhena Vieira no seu ensaio supremocracia justamente um ensaio que observa o poder que o Supremo dizia que tinha ainda que não tivesse de fato utilizado de forma tão visível essa ideia do STF como poder constituinte permanente é uma leitura bastante radical do poder do Supremo mas que talvez ajude a pensar como o ministro enxergaria a decisão que ele relatou e liderou em 2019 já mencionada pela Juliana sobre a criminalização da homofobia na ausência de lei a partir do crime de racismo previsto na constituição também no caso da fidelidade partidária as palavras do ministro Celso Chimelo identificam o valor da constituição com o alcance do poder do STF discordar de um é discordar do outro mesmo quando o texto constitucional continha regras específicas que pareciam ir no sentido contrário da constituição que o ministro descreve desde 1989 por exemplo Celso sempre foi uma voz dentro do tribunal afirmando que o direito de cobrar fidelidade partidária vem diretamente da constituição do princípio democrático e do sistema proporcional por outro lado a constituição o ministro enfrenta a subjeção em seus votos mas o fato é que a constituição aparentemente lista de maneira exaustiva as hipóteses em que o parlamentar perde o mandato e eu quero dar esse exemplo para mostrar que também é típico na jurisprudência de separação de poderes Celso de Mello que o detalhe constitucional ceda espaço aos princípios gerais e a ideia gerais sobre o valor e a importância da constituição e da democracia e esse espaço uma vez cedido é ocupado pelo próprio STF participando cada vez mais da revisão de decisões dos outros poderes inclusive internamente onde for possível encontrar ou imaginar uma regulação constitucional ali a gente encontrará coextensivo o poder do supremo em votos do ministro Celso de Mello em artigo recente eu e meu colega Tomás Pereira observamos que existem no mundo duas maneiras básicas de pensar a separação de poderes a primeira consiste em responder a duas perguntas um qual o critério que a constituição dá para resolver um determinado problema e dois qual instituição pela constituição tem autoridade para aplicar esse critério num dado problema a segunda maneira de encarar a separação de poderes é na verdade focar em apenas a pergunta número um o que diz a constituição se você sabe o que a constituição diz e se compete ao tribunal dizer o que a constituição diz então todos os problemas constitucionais que surgirem no fundo são problemas de interpretação constitucional não importa qual instituição está lidando com o texto constitucional não importa qual instituição está envolvida no problema importa é saber se a constituição e o que ela representa e portanto deve ser respeitada e obedecida mas se no detalhe é possível extrair dali algum critério para resolver o caso isso é ser guardião da constituição para o ministro Celso de Mello é responder o que a constituição significa e dar menos peso na minha leitura a pergunta que instituição tem autoridade para aplicar e resolver esse critério e esse problema e se no Brasil de hoje nós temos até dificuldade de imaginar o que significa fazer as duas perguntas separadas e não focar apenas na pergunta sobre o que a constituição significa isso me parece parte um legado da jurisprudência do ministro Celso de Mello é uma concepção que tem vantagens e desvantagens mas seja como for ela é hostil a ideia de que a própria constituição pode colocar às vezes de forma muito específica que tem certas áreas que o supremo não poderia entrar com tanta facilidade ou tem certas decisões que não parecem ter sido chanceladas de antemão pelo constituinte nesse sentido o ministro Alexandre de Moraes observou também na sua fala de segunda-feira que Celso não é um originalista certamente é um compromisso com uma determinada ideia e com princípios que a constituição consagra mais do que com dispositivos específicos do texto com escolhas específicas contingentes que aqueles constituintes fizeram em 88 e eu quero concluir apontando três dificuldades ou desafios que eu acho que é possível associar à jurisprudência do ministro Celso de Mello sobre separação de poderes são dificuldades que aparecem quando esse descolamento entre o falar e o fazer entre a palavra e o ato se torna excessivo o primeiro ocorre quando passamos a enxergar nas palavras do tribunal um ativismo que de tão descolado dos atos se torna enganoso como descrição da realidade foi o que aconteceu com as medidas provisórias nos anos 90 como o próprio Celso de Mello teve a oportunidade de criticar várias vezes a retórica dos votos de ganhar autonomia talvez gerando em quem nos lê uma sensação de missão cumprida e de transformação quando na verdade a missão nem começou e talvez haja a atuação judicial de menos segundo problema ocorre quanto as palavras que não tem tração suficiente em decisões acabam criando uma jurisprudência surpresa o tribunal de repente utiliza um poder radical que nós não imaginávamos ou não discutimos que de fato tivesse porque as frases e as teses radicais que justificam estão em votos anteriores mas nunca foram de fato aplicadas e não chegaram a ser de fato publicamente e politicamente contestadas é o que ocorre por exemplo com a DPF 45 uma das decisões mais citadas do STF como presidente precedente para o controle judicial de políticas públicas mas que é uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello de perda de objeto uma não decisão o ministro dizendo que um determinado caso havia perdido objeto e arquivando o processo mas naquela decisão monocrática sem objeto o ministro lança teses que ainda hoje são ousadas e eram inimagináveis em 2004 teses como a do controle judicial por ADPF de um veto presidencial sobre matéria orçamentária por exemplo terceiro problema é que descoladas dessa forma dos atos essas palavras radicais correm o risco de ignorar as limitações do que um tribunal pode de fato fazer então em 2005 no caso da CPI dos bingos há um debate interessante entre o ministro Nelson Jobim e o ministro Celso de Mello o ministro Celso de Mello queria conceder a ordem com bastante abrangência para obrigar a presidência da Câmara a garantir o direito da minoria de instaurar a CPI a tornar esse direito efetivo adotando todas as medidas necessárias o ministro Jobim porém objetou que o STF não necessariamente teria os instrumentos para garantir diante das disputas e manobras políticas futuras a instauração de fato da CPI então o ministro Jobim propôs que a decisão prudentemente se ativesse a determinar que o presidente do Senado indicasse os membros da CPI diante da obstrução das lideranças partidárias e que se viessem outros problemas no futuro que eles fossem enfrentados conforme surgisse outro exemplo está na DPF 402 ainda pendente de julgamento naquela ação cinco ministros haviam concordado com a tese excessivamente criativa a meu ver do relator ministro Marco Aurélio de que os presidentes das casas do congresso deveriam ser suspensos do cargo caso se tornassem réus no STF Celso de Mela acompanhou o relator e a decisão foi interrompida por um pedido de vista com a maioria de seis tempos depois diante do recebimento de uma denúncia contra Renan Calheiros presidente do Senado o relator ministro Marco Aurélio utiliza essa maioria parcial e ainda incompleta para afastar por eliminar Calheiros da presidência do Senado o arrobo foi individual mas em tese tinha apoio de uma maioria do STF e do próprio Celso de Mela mas quando se passa da tese para o conflito institucional concreto o ministro ajustou o seu voto esclareceu que não concordava com todo o alcance que havia sido afirmado na tese do relator e que o STF não teria o poder de suspender chefes de outro poder nesse contexto dizem que o papel da constituição aceita tudo mas o voto individual de um ministro do Supremo é ainda mais arrojado é mais permeável as mais arrojadas teses sobre o que o STF pode fazer enquanto não há um confronto direto dessa decisão com um caso concreto com a realidade na DPF 402 o inesperado conflito forçou a tese do tribunal a passar para um teste de realidade e o ministro Celso de Mela esteve à altura desse teste enfrentou o problema e traçou na prática um ponto de parada importante que não parecia existir quando a discussão era em tese cada geração de ministros enfrenta desafios distintos e a gente tem que ter cuidado ao avaliar o ministro transgeracional como o Celso de Mela ele foi fundamental para ampliar justificar e normalizar o vasto poder que o STF afirma ter hoje e empurrou para frente com a sua narrativa incansável de valorização da constituição como limite um supremo que pecava nos anos 90 pelo excesso de timidez a palavra judicial precede o poder e o poder que o STF exerce hoje foi pavimentado em boa medida por teses do ministro Celso de Mello ele contribuiu para normalizar e disseminar a ideia de que a nossa democracia precisa de um tribunal sim que aceite a tarefa de controlar os demais poderes por outro lado eu concluo notando que o ministro Celso de Mello também soube fazer a crítica das omissões do seu tribunal nessa relação com os outros poderes por exemplo no caso Elvanger de 2003 o ministro Celso de Mello observa em seu voto que mais de 15 anos após a promulgação da constituição o tribunal ainda não tinha incluído em sua agenda o claro propósito de proteger direitos fundamentais de uma forma mais agressiva disse que o caso impunha um instante de necessária reflexão sobre como o Supremo vinha dialogando na prática com a tarefa de proteger a pessoa então que essas teses radicais sobre o poder do STF que são características dos votos do ministro não nos façam esquecer que o ministro soube ajustar o seu curso na DPF 402 nem nos façam esquecer de que ele soube fazer a crítica de como o tribunal escolhe de fato quais brigas irá enfrentar e como irá exercer esse poder é isso Obrigada Diego mais uma vez as suas análises são sempre muito críticas e jogam luz em questões em pontos de observação que às vezes são poucos discutidos como por exemplo essa pouca diferença por diversas vezes do ministro Celso aos demais poderes e que nos faz até refletir e entender o voto dele sobre a questão da criminalização da homofobia e da transfobia enfim eu vou fazer aqui uma questão para cada um dos participantes e depois eu acho que no final o caso queiram também podem reperguntar entre vocês mas eu primeiro gostaria de fazer um questionamento o professor Rogério Arantes sobre a questão do ministro Celso no que a gente chama no que o professor costuma chamar de politização da justiça que é diferente da judicialização da política eu lembro isso foi uma fala que me marcou do Boa Ventura de Sousa Santos que fala que no sistema de justiça deve-se valorizar as regras e não o resultado por quê? porque as regras as regras do jogo elas têm que ser conhecidas e respeitadas o resultado não se sabe assim como numa eleição você tem o respeito às regras e o resultado da eleição você não vai saber isso também tem que ser no processo você não pode conhecer previamente ou desejar previamente como acontece na política o resultado se você tem um desvio em relação a isso quer dizer você deseja um resultado já sabe o resultado você manipula as regras há uma distorção do que se entende como sistema de justiça então gostaria de saber do professor o ministro Celso de Mello seria essa reserva para essa temática de que o sistema de justiça tem que se amparar no devido processo legal ele seria essa reserva como é que o tribunal vai ficar depois da saída do ministro Celso de Mello em relação a essa questão da politização da justiça para a Juliana hoje o momento para os grupos minoritários tem sido muito difícil a gente vive um governo que desmerece e é contra os direitos das minorias e fala isso abertamente sem nenhum pudor como é que vai ser essa relação com um governo que sempre coloca as questões minoritárias como algo contrário a esses grupos minoritários como vai ser sem o Celso de Mello em relação aos outros ministros e finalmente para o para o Diego essa questão da deferência ou não do ministro da pouca deferência do ministro Celso de Mello em relação aos demais poderes embora seja uma questão crítica uma questão que a gente deve analisar criticamente ao papel do Supremo não seria é hoje ela fundamental quando o STF vem sofrendo interferências críticas de que está interferindo demais uma pressão do grupo político atual sobre o STF hoje isso não seria esse posicionamento do STF hoje não seria mais importante do que em qualquer outro momento histórico enfim são essas minhas considerações e eu abro a palavra o professor Rogério na ordem bom Taís muito obrigado pela sua pergunta eu acho que ela poderia ser respondida também pela Juliana que abordou a dimensão do procedimento no modo de decidir do ministro Celso de Mello seria bom ouvi-la também sobre isso e acho que também o Diego avança mais do que eu avancei numa hipótese para a gente tentar explicar esse perfil de ministro que ele desenvolveu mas a respeito do ponto que você coloca sobre a relação entre regras e resultados se tratando de decisão judicial vale lembrar a diferença básica em política política se define como ação em relação aos fins e você escolhe os meios necessários para atingir os resultados que você almeja e isso confere legitimidade à ação política em justiça é o contrário a legitimidade como você disse decorre da certeza das regras e o resultado importa menos desde que as regras sejam realmente obedecidas e consideradas assim a decisão judicial bem se legitima mas essa definição de justiça algo que se legitima pelas regras e não pelo resultado não pode ser atribuída a tribunais constitucionais como o Supremo Tribunal Federal como disse gostava de dizer o ministro Moreira Alves citado pelo Felipe Reconda no seu livro junto com com o Luiz Weber no Supremo não se faz justiça quando se quer mas se faz justiça quando se pode seja em função das limitações seja em função do lugar em que o tribunal é colocado na relação entre os poderes seja pelo fato de que o nosso STF também é órgão de cúpula do poder judiciário aquilo ali não é fácil não é uma tarefa fácil exercer aquele poder e tomar decisões sobretudo decisões justas eu faria cor ao ministro Moreira Alves talvez radicalizando a sua posição no sentido de que raramente tribunais constitucionais fazem justiça eles fazem outra coisa mas não justiça aliás o Felipe começou no século XVI acho que ele quis sim homenagear o modo de argumentação do ministro Celso de Mello sempre recorrendo a referências históricas eu não vou tão longe mas eu lembraria que o próprio controle constitucional tal como surge nos Estados Unidos por decisão na prática do ministro-chefe da Suprema Corte lá no início do século XIX é uma decisão paradigmática nesse sentido porque ali se faz tudo menos justiça Merbury recorreu ao tribunal pleiteando um direito líquido e certo que aliás até foi reconhecido preliminarmente como sendo um direito dele tomar posse como juiz para o qual ele foi nomeado e o tribunal fez um monte de coisas ali o ministro-chefe fez um monte de coisas ali menos conceder o direito àquele que estava pleiteando o Merbury está procurando o seu direito até hoje enquanto isso o tribunal numa só decisão conseguiu criar o controle constitucional das leis empoderar o tribunal ficar de bem com o poder executivo bater no legislativo e não ter justiça ao caso concreto tem sido assim a história dos tribunais constitucionais e aí o que representa o ministro Celso de Mello numa instituição como essa que raramente faz justiça mas faz outras coisas eu acho que sim ele buscou construir como argumentei na minha exposição uma jurisprudência propriamente constitucional e acho que os aspectos levantados pela Juliana e pelo Diego vão também nessa linha mas deixa sempre uma dúvida ou uma curiosidade sobre como é e por que ele conseguiu construir esse perfil num ambiente institucional muito pouco propício ao florescimento de uma justiça e de um juiz constitucional eu passo a palavra para a Juliana para o Diego para que a gente possa interagir mais e buscar respostas para essa sua pergunta aliás se me permite inclusive o finalzinho da sua pergunta que é muito importante que a gente debata hoje também que é como será a sucessão nessa cadeira uma vez que ela ficar vaga que tipo de perfil pode vir a ocupá-la em que medida seria capaz de reproduzir o perfil do ministro Celso de Mello ou não Obrigada Rogério Obrigada Thais pela pergunta vou já na linha do que o Rogério colocou sobre essa saída o que esperar dessa saída do ministro Celso de Mello e falar um pouco dessa questão para os direitos fundamentais eu acho que a gente tem uma perda que é o ministro que sai e a pessoa que entra porque poderia haver uma substituição que fosse no mesmo perfil o que dificilmente vai acontecer então a gente não trabalha muito com esse cenário de que será uma pessoa diferente mas alinhada com o ministro Celso de Mello o que a gente espera é que seja uma pessoa bem diferente e aí nesse sentido eu acho que as perdas elas podem se dar em algumas dimensões a primeira seria uma perda no balanço pelo perfil desse governo se for ele mesmo que vai indicar essa próxima pessoa a gente entende que é possível que seja alguém que no tema dos direitos fundamentais eventualmente se alinha até de maneira diametralmente oposta ao ministro Celso de Mello então no balanço de forças dentro do tribunal ou na contagem dos votos do tribunal em determinadas questões a gente perde a gente possivelmente perde na mudança de para onde que o tribunal se inclina isso é verdade para esses casos todos que eu mencionei que o ministro Celso de Mello ficou sempre na maioria vencedora em prol de direitos de minorias mas também nos casos em que ele se alinhou a minoria de maneira mais favorável ainda a minoria do Supremo e de maneira mais favorável a minoria em questão como o caso do ensino religioso a gente perde também me parece na relatoria quando a gente tem esses casos referidos a maioria ou quase todos não são de relatoria do ministro Celso de Mello mas eventualmente quando ele está na relatoria de um caso desses é uma relatoria muito potente que traz argumentos muito fortes uma relatoria que se comunica com a sociedade pelos seus votos que extrapola um pouco ali os limites da corte nos seus efeitos então a gente tem o caso da marcha da maconha que é um caso que é relativamente pequeno e específico mas que ganhou uma proporção bem grande em termos de direitos de reunião e manifestação do pensamento e a gente tem o caso da LGBTfobia e que um pouco na linha da exposição do Diego é uma decisão heterodoxa e até controversa na forma de decidir mas que o conteúdo da decisão ou o elemento simbólico da decisão teve uma importância tem uma importância muito grande e eu acho que a gente perde ainda numa terceira dimensão que é essa dimensão também que estava na fala do Diego dessa ousadia plantada digamos assim daquilo que fica ali que não necessariamente vai estar nas razões do tribunal mas que é uma tese que vai ser colhida mais na frente a gente viu isso com relação aos temas que eu mencionei em que ele foi pioneiro então efetividade mandado de injunção sustentação oral de amigos Cury e outros e a gente eu gostaria de ver isso com relação a outras teses que o ministro já plantou em alguns votos como a questão da justiça militar que eu mencionei então eu acho que a gente perde também nessa dimensão de posicionamentos ou de fundamentações avançadas em prol dos direitos fundamentais que eventualmente vão se consolidar bem mais à frente ou que vão inspirar o tribunal bem mais à frente por isso que eu até estava defendendo que eu gostaria que ele efetivasse o legado dele ainda enquanto é tempo trazendo ações que são pertinentes e que ainda estão sob sua responsabilidade talvez deixando mais elementos ainda que o caso não estivesse completamente maduro em termos de posicionamento ou alinhamento do tribunal talvez deixando seus próprios fundamentos que podem vir a ser importantes no futuro e aí eu só acrescentaria que tem uma outra característica que a gente comentou aqui do ministro Celso Chimelo e até pensando nele como o Rogério estava falando do ministro digamos assim principiológico no meio de uma de uma instituição que talvez leve muitas considerações pragmáticas ou considerações que não sejam no sentido de justiça que o Rogério falou legitimadas pelo procedimento esse caráter procedimental do Celso Chimelo ele vai ser importante também nesse contexto inclusive com a saída dele a gente viu agora recentemente a expansão do plenário virtual que é um que é um que é um que é um mecanismo que ele pode servir para efetivação de direitos fundamentais se a gente pensar que é uma maneira de julgar muitos casos casos que estão parados casos que estão relevantes mas que tem que sempre ser contraposto à perda que se tem em transparência e participação e eventualmente tem que ser aprimorado para poder contemplar essas dimensões procedimentais ou seja não vale tudo para chegar no resultado que se quer e o procedimento como a gente estava conversando é um 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 e um ele pode voltar nesse contexto até porque o plenário virtual essa expansão dele ela foi proposta como uma medida temporária mas se insere numa tendência que já havia acontecendo e a gente de fato não sabe se isso vai regredir com a volta das das sessões presenciais Thaís obrigado pela pergunta é começando do fundamental acho que hoje o senhor Chimelo é uma figura fundamental na na conjuntura em parte pelas razões que o Joaquim apontou e que o Rogério enfatizou agora também que de que age sem se preocupar demais com operar dentro desses distritos parâmetros da conjuntura isso é muito importante em momento atual e mais é importante que hoje o tribunal possa contar com esse celso histórico com essas manifestações acumuladas que vão normalizando o poder do tribunal e atuação do tribunal isso isso são elementos importantes com que o Supremo conta hoje mas veja que com relação a deferência acho que alguns dos exemplos que eu trouxe servem para a gente dissociar duas coisas o que o Celso afirma como teoria constitucional sobre o que poderia ser feito e aí sim eu sou bastante crítico de uma visão que não aceita nenhum contra-argumento ao escopo da ação judicial sem dúvida mas quando isso se traduz em casos em decisões específicas o ministro Celso de Mello é talvez surpreendentemente para quem conta apenas com essas teses radicais bastante ponderado em muitos casos é um ministro que não ele não está sempre exercendo o poder que ele sempre afirma que o tribunal teria então eu acho que o momento atual é excepcional em termos da intensidade do conflito dos conflitos que estão se colocando perante o Supremo mas no conjunto eu não diria que o ministro Celso de Mello é necessariamente nas suas decisões no conteúdo das suas decisões um ministro que é desrespeitoso do funcionamento dos outros poderes então tem um pouco dois Celso o Celso das teses e o Celso de como essas teses são operacionalizadas em casos concretos que envolvem às vezes conflitos muito delicados entre os poderes acho que a DPF 14402 mostra essa capacidade do Celso de navegar entre as duas do ministro Celso de Mello navegar entre as duas coisas e o que me o que me preocupa é que que esse legado seja visto como se o juiz Celso de Mello tivesse sempre agido da forma mais expansiva possível preconizada por essa jurisprudência biográfica que o Rogério apontou como se ele sempre tivesse sido em todo e qualquer caso estivesse empurrando naquele caso específico a locomotiva judicial para entrar dentro do funcionamento dos outros poderes acho que essa é uma descrição equivocada do que é o legado dos resultados das decisões do Celso então acho que quando a gente pensa o legado e eu faço a crítica às teses mas também aponto que no caso essas teses não são uma descrição boa do que foi o Celso como juiz talvez o Celso como pensador da jurisdição constitucional no Brasil seja muito mais radical do que o Celso juiz de fato nesses tempos Obrigada professor Rogério Juliana Diego eu não sei se algum de vocês tem alguma consideração final ou algum questionamento entre si quem quiser falar posso fazer uma observação dialogando com a ideia que o Rogério colocou sobre esse ministro nesse ambiente e que age dessa maneira pensando nele no momento anterior como membro do Ministério Público que já estava advogando por essa contenção penal então é interessante pensar que ele também estava num ambiente que talvez pudesse levar numa direção e que de alguma maneira ali ele já estava fixando essas bases de talvez de garantismo ou de respeito aos direitos fundamentais desse caráter que ele vai chamar de jurisprudência das liberdades então é interessante pensar que ele talvez já ali também num ambiente adverso estivesse adotando uma postura de alguma maneira parecida ou que talvez antecipasse alguma coisa do que a gente vê agora Queria só fazer uma observação Juliana também para passar a palavra para o professor Rogério que é também estudioso de Ministério Público o Ministério Público quando o Celso de Mello integrava ele tinha ele era um Ministério Público o Ministério Público ao longo da história mudou muito e eu acho que isso também merece ser ponderado professor Rogério Bom eu então vou falar sobre o finalzinho da sua pergunta sobre a substituição do ministro Celso eu bom antes de mais nada Felipe Diego eu acho que nós estamos sem me incluir porque a minha contribuição foi muito mais modesta do que a dos demais mas eu acho que a gente está formando desde a abertura desse seminário um conjunto de evidências para produzir um perfil muito acurado e muito sofisticado do ministro Celso de Mello parabéns mais uma vez pela iniciativa de propor essa sequência de seminários quero crer que os colegas que virão na sequência nos ajudarão a explorar essas questões e essas hipóteses e ao final nós vamos terminar com um produto muito realmente muito rico e muito elaborado sobre o perfil desse ministro e eu quero crer que bom primeiro isso me parece inédito não foi feito com tanto cuidado e tanto empenho até hoje mas espero que isso possa de alguma maneira influenciar no debate público sobre a substituição do ministro Celso de Mello cujo sarrafo está muito embaixo e o que vem em seguida contém ironia nós temos três evidências a partir do governo sobre o que pode vir em termos de escolha de um substituto para o ministro Celso de Mello as três evidências propiciadas pelo governo atual são primeiro um ministro terrivelmente evangélico uma frase solta mas que sempre volta segundo mais um vagabundo terceiro alguém com problema no currículo lácteus essas me parecem são as três evidências que se me perguntassem o que é possível esperar da indicação presidencial para a próxima vaga obviamente contém ironia o que eu acabei de dizer sabe-se lá o que vem por aí em termos de indicação de tal modo que colocar esse sarrafo bem mais em cima elaborando essa descrição do ministro Celso como nós estamos fazendo espero que seja uma contribuição ao debate público a escolha do próximo a sua sabatina e finalmente a sua posse no tribunal para concluir eu posso dizer jamais o STF terá 11 ministros Celso de Nel pelas razões que nós todos aqui levantamos gostei muito da tese da hipótese do Diego sobre a relação entre palavra e poder expressa muito bem a trajetória do ministro Celso oscilando ou intercalando momentos em que essas duas coisas são tentativamente combinadas mas a instituição não propicia a emergência e a presença de 11 ministros com esse perfil não sei se infelizmente não chego a dizer porque eu gosto de um tribunal também com o que de politização com o que de inserção na separação de poderes e que se reconheça como um tribunal constitucional e não como um tribunal de justiça como me parece ser também o supremo tribunal federal agora o fato de não almejar 11 ministros com o perfil de Celso de Mello também não me permite baixar descer tanto a régua e admitir que o seu substituto seja escolhido a partir de parâmetros tão me faltam os adjetivos Felipe talvez a jurídicos bom pode escolher aí o que você quiser você que entende de STF Deus não a gente já está aqui avançando na hora primeiro queria te agradecer pela pela condução e fazia fazer só brevíssimas observações para a gente fechar um dos exemplos que o Diego mencionou no supremo da década de 90 da timidez me fez lembrar o caso da Roberta Close que na década de 90 entrou com um processo no supremo melhor dizendo era um recurso extraordinário que chegou até o supremo em que ela pedia para poder mudar o registro na sua carteira de identidade e usar o nome do gênero com a qual se identificava e aí o ministro Celso era o presidente se não me engano era o presidente e ele fez cabia a ele fazer a distribuição e aí quando ele deu o comando para fazer a distribuição o relator escolhido foi o ministro Otávio Galotti e aí o ministro Celso falou bom ela está ferrada não vai conseguir nada e interessante que o também Diego mencionou e a Juliana em vários pontos a importância do Celso em direito de minoria em avanços que tanto tempo depois ele conduza o caso da criminalização da homofobia vou fazer essa ponte do Celso lá atrás recém-chegado ao Supremo recém-chegado porque em 31 anos mesmo que ele tivesse 6 anos de tribunal já é é um recém um recém-chegado ao Supremo tenha visto um julgamento como esse e lamentado porque ele disse lamentável que o resultado tinha sido esse e vê o Celso conduzindo o ministro Celso conduzindo esse julgamento da criminalização da homofobia e rapidamente sobre o que o Rogério mencionou Rogério de fato a intenção desse webinar e dessa série que a gente eu e Diego vínhamos discutindo já faz bastante tempo é justamente para sanar algo que a gente percebe de lacuna e não sei se por equívoco nosso mas de não haver uma digestão da jurisprudência do ministro não haver uma discussão a altura sobre a participação do ministro e a importância dele no tribunal que ele compôs e também para ver que quem vai substituí-lo tem não que repetir os acertos e os erros do antecessor mas ele está entrando num tribunal em que esta pessoa deixou e a entrada a saída de qualquer peça e a entrada de qualquer peça no Supremo altera bastante o equilíbrio de forças como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse na abertura então a intenção nossa é exatamente essa e nós vamos continuar na próxima segunda-feira esse debate o webinar também é às 10 horas da manhã e a gente vai discutir a dimensão institucional hoje a gente discutiu jurisprudência especialmente e na segunda-feira a dimensão institucional o Celso para além das decisões judiciais eu queria agradecer novamente a Thais pela parceria a Juliana e ao Diego meus parceiros de sem precedentes e ao Rogério que é um professor de nós todos obrigado mais uma vez a gente volta segunda-feira e aí Legenda por Sônia Ruberti